Boa tarde, dá dó de ver esse creche da ferrovia aqui, como que ficou depois da privatização. Olha isso, aqui são os barracões antigos, que de uma certa maneira servia de depósito, quando no auge da ferrovia, essa ferrovia aqui era crentes eletrificados, olha isso. Olha o que se transformou esse creche da ferrovia no centro de Bauru. A privatização só funciona para quem pega o serviço, pega o filé mignon e esquece. E esquece a finalidade social da coisa. Olha isso, esses barracões. Olha isso aqui, a eletrificação aqui, correu por esses postos aqui, tudo depredado. E aqui esses barracões, olha ali. Olha lá, desvio a crã. Lá, antigamente, era depósito ali a casinha de algum serventuário da ferrovia e aqui uma nova agência da Caixa. Mas, de todo modo, fica caracterizado o abandono da ferrovia pós-privatização. Para você que acha que tudo é maravilhoso com a privatização e o patrimônio, e o patrimônio da coisa pública, né? Dinheiro nosso, que foi arrecadado por dezenas de anos. Olha isso. Olha lá, vagões abandonados. E aproveito para falar daquele prédio de INSS, olha. Olha onde o cara conseguiu subir para depredar. Um prédio belíssimo, né? Tem uma sacada lá no alto, que podia estar sendo aproveitado para... Para algum órgão do serviço público. Mas está assim, ó. Lamentável, né? Triste. Olha aqui. Realmente é de dar dó. Estou aqui debaixo do viaduto e mostrando. Olha lá, onde corria a eletrificação ali, ó. Olha isso. Lamentável. O governo tem que investir e cobrar essas empresas que são beneficiárias dessas concessões. O retorno social, a conservação da linha. A empresa só vai fazer transporte, manter transporte daquilo que só dá lucro. Por exemplo, não vai colocar nunca um trem aqui de passageiro. E podia, porque corta tudo sempre de Bauru. Desafoga as linhas de ônibus, né? E o que foi no passado, Bauru também cresceu muito por conta da ferrovia, do encroncamento ferroviário, né? Sorocabana, a paulista, a noroeste, né? Os ramais que cortavam aqui a cidade de Bauru. Triste, né? Lamentável. E a gente vê chegar numa situação dessa. Olha isso. Fica aí. Desvio. Actran. Fica aqui um alerta pra... O que significa privatização. Você concorda? É isso. Rolê urbano de hoje.